Pra cima né Tiago? Pra cima porque tem muito campeonato pela frente e pelo que eu tô vendo também de Palmeiras e Flamengo, eles também não vão desfigurar demais os times não, falo Palmeiras e Flamengo porque o Palmeiras é quem o Galo tem que alcançar no Brasileirão e Flamengo é quem o Galo enfrenta na quarta-feira pela Copa do Brasil, então é um fim de semana importante pro Galo vencer, joga em casa contra o bem desfalcado São Paulo, Tiago. E você falava do Atlético Paranaense, eu fui buscar aqui porque o Peixe me perguntou, será que tava com o time reserva? Deve ser a pergunta de muitos atleticanos também, digo pra você, não, Filipão mandou a campo o que tinha de melhor, poupou um ou outro, mas tava com o Canóbio, com o Vitor Bueno, com o Ejo, né, entrou o Terence, quer dizer, ele colocou em grande medida aquilo que tinha de melhor em campo o técnico do Atlético Paranaense. Então leva um time forte e perde pro Goiás. E esse São Paulo, o Alexandre Simões, eu digo sempre que o São Paulo e o Fluminense são incógnitas, né, fazem grandes jogos, na rodada seguinte já perde aquele jogo em casa, facinho que você achava que era a fava contada. O Diniz no Fluminense e o Sene no São Paulo são caixinhas de surpresa, viu, Simões? Olha, ô Thiago, isso é reflexo principalmente da qualidade do elenco, né, do time titular, das opções, né, porque se a gente pega, por exemplo, o Fluminense e São Paulo que você citou, são dois times com potencial de brigar por vaga na Libertadores do ano que vem, de repente até beliscar um G4 aí com uma bobeada e o Flamengo, por exemplo, nesse momento tá na parte intermediária da tabela, mas não são times com os mesmos recursos técnicos que tem Atlético, Palmeiras e Flamengo. Então, o jogador é o ponto principal do jogo de futebol, né, o que faz diferença realmente é o jogador. E esse time que o Atlético tem, por exemplo, se a gente compara com o São Paulo, ah, o São Paulo vem muito quebrado, muito desfalcado, mas, de toda forma, se a gente compara jogador por jogador, né, a gente vai perceber que é difícil o São Paulo conseguir levar a melhor nessa comparação do ponto de vista individual. Agora, é um bom time, tem jogadores de boa qualidade, tá, e a tendência é que dificulte muito as coisas para o Atlético, mas, de toda forma, Thiago, Cláudio, é impossível tirar do galo o favoritismo no jogo de hoje. Joga em casa, mineirão cheio e com uma equipe de uma qualidade técnica superior, mas, de toda forma, concordo com você, o São Paulo é um desses times do campeonato que entra em campo, é meio que uma incógnita, pode, de repente, complicar a vida de muita gente, e há um exemplo, claro, disso, na Copa do Brasil mesmo, venceu o jogo de ida contra o Palmeiras, por mais que tenha sido em casa, mas é um desses exemplos, né, um time que tem uma qualidade. Não, o São Paulo ganhou do Palmeiras. Ao São Paulo. É, o São Paulo ganhou do Palmeiras o jogo de ida. De toda forma, é bom o galo ficar, assim, atento, que mesmo que... Aliás, ele tinha levado uma lambada do Palmeiras no jogo anterior, na mesma semana. Uma virada rapidinho. Na mesma semana e depois ganhou na Copa do Brasil. Tchau, 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 tchau.